Muito bem, de volta com o TVC, agora as oportunidades de emprego para Três Lagoas. Auxiliar de cozinha, 6799-280-5855. Valor do salário, R$ 1.800. Não é necessário ter experiência, disponibilidade de horários aos finais de semana e também feriados. A empresa se propõe, inclusive, ensinar a pessoa que quer trabalhar como auxiliar de cozinha. R$ 1.800, o telefone para você entrar em contato, para mandar o seu currículo e agendar uma entrevista, no seu visor, 6799-280-5855. A segunda oferta para o TVC Emprego desta segunda-feira, Motorista Munk. Valor do salário, R$ 2.490. O telefone para contato é o 4042-2910. 67-4042-2910. Plano de saúde, alojamento, cursos necessários. Para esta vaga é cargas indiversíveis, MOP indiversíveis. MOP e certificado de operador MUNC. O candidato tem que ter a carteira CNHD, experiência mínima de 2 anos na área. Então, se você é motorista MUNC, com todos esses cursos, com experiência de mais de 2 anos, está aí essa oportunidade de trabalho e o valor do salário, R$ 2.490. E fechando, o nosso TVC Emprego, o atendente, R$ 1.800, R$ 6799-280-5855. R$ 1.800, o valor para a atendente. Não é necessária experiência, apenas a pessoa tem que ter disponibilidade de horário e aos finais de semana e, claro, feriados. Se você se enquadra em uma dessas vagas, boa sorte!